Fala Squad, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ed Barroso e trago aqui pessoal a notícia do fragmento do Cubo Mágico, já está brotando nas partidas, tá pessoal? Na verdade é após as partidas. Eu joguei aí o Contra Squad, tá pessoal? Do Kalahari aqui, tá vendo aqui? Esse Contra Squad aqui, tá bom? E eu joguei aí e apareceu essa imagem pra mim, tá pessoal? Olha ó, 5 fragmentos de Cubo Mágico, tá aparecendo a imagem pra vocês aí, tá? Eu vou provar pra vocês que já está brotando, que aqui no meu cofre, eu nem peguei ainda, mas olha aqui em outros, tá bom? Olha aqui ó, já peguei aqui ó, 5 fragmentos, eu tinha 11 fragmentos se eu não me engano, mais 5 aí ficou 16, tá galerinha? Então eu já estou pegando aqui, onde você pegou Ed? Vou repetir de novo, foi no Contra Squad, mas está escrito lá pessoal de acordo com esse banner aí que veio, tá? Alguns dias antes, vai brotar após as partidas, é isso que está acontecendo, tá galerinha? E outra coisa pessoal, tem uma informação lá no banner, tá pessoal? Que são 30 fragmentos por dia, tá? Então vê se você consegue bater a meta aí de hoje, que é 30 fragmentos, corre agora e faz isso, tá beleza galerinha? Então é isso pessoal, a notícia é essa aí, rapidinho pra mostrar pra vocês, que os fragmentos estão brotando após as partidas e o modo Kalahari também está brotando. Aí você me pergunta, está brotando no CS ranqueado? Está brotando na ranqueada? Creio que sim galerinha, após as partidas, todos os fragmentos vão brotar, tá galerinha? Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, meu nome é Ed Barroso, Ninja Brabo do Free Fire. Fui!